Antigamente, as pessoas achavam que o mundo era quadrado. Por sorte, havia alguém que não acreditava nisso. Você acha que imagens de TV 2D só podem ser quadradas? A Philips, não. Nós convertemos qualquer filme, imagem de videogame, jogo de futebol ou programa de TV 2D em 3D. Quando convertemos a tecnologia 2D para 3D, nos satisfazemos apenas com a melhor qualidade de imagem. Chega de interrupções e defeitos na imagem. O software analisa as camadas a fim de criar uma imagem 3D com base no conteúdo 2D, sem comprometer a qualidade de imagem 3D. Conversão de 2D para 3D com qualidade inigualável, com legendas fáceis de ler, independentemente da distância. O Ambilight aprimora ainda mais a experiência de cinema na sua casa. Chega de imagens quadradas.